Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração Fui escolhido pra mudar essa nação Eu acredito na minha geração E muitos compartilhar de experiência Que fará bem a sua vida Bem a sua alma Se você está na sala Chame a sua família Chame todo mundo Aumente o volume do seu televisor Pra que mais pessoas Dentro da sua casa Do seu lar Seja alcançado pelas informações E pelo bate-papo de sabedoria que gera conhecimento que a gente faz aqui nessa mesa Como todos os nossos convidados são especiais, hoje não é diferente Estou recebendo aqui no Eu Acredito Podcast com muita alegria, com muita honra O pastor Alisson Barbosa, seja bem-vindo E aí Fábio, muito bom estar aqui, quero falar com você que está nos assistindo agora É um prazer poder conversar com vocês, vai ser muito bom esse bate-papo aqui Maravilha, Alisson, estou muito feliz de ter você aqui Nós anunciamos anteriormente que tu estaria em outra data Fiz uma confusão no mês de fevereiro, mas você está com a gente aqui no mês de março E é uma alegria muito grande poder recebê-lo Alegria minha, meu amigo, que honra Maravilha, pastor Alisson, você está aqui no Paraná atendendo algumas agendas da Igreja Advec Assembleia de Deus Vitória em Cristo E aproveitou para nos atender também aqui É isso aí Cheguei aqui domingo A Advec tem aqui no Sul oito filiais Eu estou aqui para atender cinco delas Hoje eu vou estar aqui na Advec Curitiba, pastor Jarmut, Jordão E durante esses dias eu estive aqui em alguma cidade de Santa Catarina Acho que Itaópolis Joinville, Jaraguá do Sul Sexta-feira eu vou estar em Mafra E aí eu encerro aqui esse período aqui na Advec aqui no Sul Maravilha Desde quando você começou a pregar? Tinha aí qual a idade mais ou menos? Fábio Eu me converti aos meus 14 anos de idade Quando eu me converti Desde cedo Eu desenvolvi um amor pela palavra de Deus Sempre fui um jovem muito ativo na igreja Mas pregar propriamente dito assim De atender eventos no Brasil e etc Há oito anos Acho que desde 2015 Entre 2014 e 2015 2015 eu já comecei a sair, viajar e etc Mas essa caminhada começou bem antes Esses convites já são consequência Já de uma caminhada Desde o começo da minha fé Eu sempre fui muito ativo na igreja Dava uma palavra aqui, outra ali Liderei departamentos E aí consequentemente acabava dando uma palavra aqui, outra ali Mas pregar mesmo assim, atendendo agendas e etc Viajando pelo Brasil, acho que desde 2015 Desde 2015 E existiu o Alisson antes de conhecer a Jesus? É, eu conheci a Jesus muito cedo, né? 14 anos de idade Eu não nasci num lar evangélico Os meus pais são católicos A minha família é bem católica Assim, quando a gente fala de católicos Aqui no Brasil a gente costuma dizer que tem o católico O católico praticante E o católico não praticante Os meus pais são católicos praticantes Eles são bem ativos na igreja Inclusive lideram departamentos lá Tem responsabilidade dentro da igreja Então eu vim de um lar bem católico Tive um periodozinho meio conturbado aí na minha vida Nos meus 13, 14 anos Cheguei a ter contato com drogas e etc Mas foi um período muito rápido, muito curto 14 anos de idade, já estava na igreja E comecei uma nova caminhada ali Então, bem mais da metade da minha vida Hoje eu tenho 31 anos Mais da metade da minha vida já é Caminhando com Jesus E a outra parte Foi um tempo muito rápido Sem que eu estivesse na igreja Que maravilha! Os seus pais, então, eles são bastante envolvidos Com o ministério dentro da igreja católica romana Sim Quando você se decidiu pela igreja evangélica Ser cristão protestante Houve alguma divergência, resistência dos seus pais Em aceitar essa sua decisão? Sim A princípio foi um choque Para os meus pais Para os meus avós também Mas Desde cedo os meus pais entenderam Que é melhor ter um filho Na igreja Ainda que não seja a igreja deles Do que ter um filho distante da presença de Deus Então Eu não posso dizer que eu tive uma resistência muito forte Tive um choque de início Os meus pais me perguntavam Por que você não serve a Deus na nossa igreja? Mas Isso aí passou muito rápido Eles conseguiram entender Que rumo O mundo está tomando E Para eles Era muito melhor Me ter na igreja Evangélica Do que Me ter fora dela E No decorrer dos tempos Eles começaram a assimilar melhor a ideia Hoje Os meus pais falam de mim com muito mais alegria E Eles dão graças a Deus pela decisão que eu tomei no passado Que maravilha Partindo Dessa ideia de catolicismo E O protestantismo Há um tempo atrás Havia muita resistência De quando Um filho de católicos Se decidia pelo protestantismo Hoje em dia Nem tanto Antigamente Parecia que quando Um filho de católico Romano Se decidia pelo Protestantismo A ideia que tinha Era que a igreja evangélica Era como se fosse inimiga Da igreja católica Hoje Em alguns estados Aqui no Brasil Até que a igreja Protestante A igreja católica É meio que co-irmãs Sim É Eu acho que Um dos fatores Que acabou contribuindo Para isso Foi A união do progressismo Progressismo Ele declarou guerra Contra Todos os valores Que A sociedade tradicional Defende E em algum momento Nessa guerra cultural Pastores e padres Entenderam que os motivos Que nos unem São maiores Que os motivos Que nos separam Então Eu acho que Mais por uma questão Cultural Do que religiosa Em si Houve uma quebra maior De paradigmas E eles começaram A dialogar mais Em favor de um bem comum Que era A defesa Da Dos valores Padrões morais Que nós Temos e concordamos E aí nós temos Divergências teológicas Mas Nós passamos a ter Uma união Muito mais Sociável Com relação a lutar Por um bem comum E como é que fica Hoje em dia Essas divergências teológicas Partindo da ideia Que no passado Os nossos pais Tinham os católicos Como idólatra E sempre Pegava Versículos bíblicos Que dizia que Os idólatras Não herdariam O reino dos céus E quanto aos católicos Romano Olhava para a igreja Protestante E nos chamavam De hereges Hoje em dia Como é que fica Essas divergências Doutrinárias E teológicas Eu me lembro No passado Que Eu me lembro Até de uma cena Que eu estava Caminhando uma vez Perto da minha casa No novo convertido Cheio de Aquele ânimo E aí passou Uma mulher Caminhando por mim Com uma cruz Com um crucifixo Aqui Aí eu Olha só Parei ela na rua E falei O meu Jesus Não está aí Nessa cruz Do seu pescoço Ignorância Ignorância E ela olhou para mim E falou Mais um dia Já esteve As nossas posições Teológicas Não mudaram Eles ainda Continuam acreditando No que sempre creram Nós também Continuamos acreditando Naquilo que cremos Mas eu acho Que existe um diálogo Mais respeitoso Sim Nós conseguimos Conviver com as nossas Diferenças Nós Existem pontos Existem questões Que são Cruciais E existem questões Que são secundárias No que diz respeito As questões Que nós consideramos Cruciais Mas eu acho Que não existe Como negociar Nós acreditamos Que Jesus é o único Mediador Entre o homem e Deus E não há como Negociar isso Nós acreditamos Que a salvação É pela graça E não mediante obras E nós não negociamos Isso Mas nós conseguimos Ter um diálogo Agora Mais respeitoso Sem que Hoje por exemplo Eu não vou abordar Alguém na rua E vou dizer Jesus não está mais Pregado aí Nessa cruz É que antes Na verdade Não generalizando Mas nós como crentes Antigamente Éramos muito ignorantes Nessa questão Às vezes nós queríamos Passar Até uma informação Boa Que direcionava A pessoa Ao caminho certo Mas de forma errada Sim Partindo Para a agressividade E tem como eu Falar a verdade Sem ser agressivo Por si só A verdade Ela já é confrontadora Dependendo da forma Que eu falo Ela já se torna agressiva E quando a gente Discute ideias E não pessoas Fica mais fácil A gente convencer Agora quando a gente Deixa de discutir ideias Para discutir pessoas Aí a gente Não convence ninguém E acaba gerando Brigas Atritos E confrontos Até que De desnecessário Fábio A Bíblia Ela não precisa Da nossa defesa Ela é como um leão Se você Deixá-la livre Ela vai defender A si mesma Então Nós não precisamos Usar Turculência Para impor A nossa fé Às pessoas Nós precisamos Pregar o Evangelho O Evangelho Por si só Confronta As pessoas Se você deixar A Bíblia livre Se você expor O texto Naturalmente O Evangelho Vai confrontar As pessoas Então Quem agride Outras pessoas Em nome Do Evangelho Talvez ele não tenha Entendido ainda Que a simples exposição Do texto bíblico Já é responsável Por confrontar O homem É verdade Pastor Alisson O senhor disse aí Que os seus pais Achavam que Independentemente Da religião Ter uma religião Isso era bom E trazia União Unanimidade Harmonia Para a família Mas até onde A religiosidade Quando eu falo Da religiosidade Eu falo isso De diversas Religiões Que nós temos Aqui no Brasil Até onde A religião Pode fazer bem Para o ser humano Do ponto de vista Espiritual Eu posso dizer A você Que a religião Em si Não pode fazer bem A ninguém Nenhuma religião O que seria A religião A religião Essa palavra Religião Ela Significa Religar o homem A Deus Ela vem de um termo Latim Religare Ela fala dos esforços Do homem Para encontrar Deus A diferença da religião Para o Evangelho É que enquanto A religião fala Dos meios humanos Para alcançar Deus O Evangelho Fala dos meios De Deus Para alcançar o homem A ênfase da religião Está naquilo Que eu faço Para obter o mérito De ser aceito No tocante ao Evangelho O Evangelho Fala do que Cristo fez Tendo em vista Que eu não tenho mérito Nenhum Perante Deus Então Do ponto de vista espiritual Para a salvação Absolutamente Nenhuma religião Pode salvar o homem Não há nenhum Mandamento Que você cumpra Não há Nenhum sacramento Que você cumpra Não há Nenhuma ordenança Que você cumpra Que tendo a cumprir Aquilo ali Resultará Na sua salvação Toda obediência Ela é A consequência Da nossa salvação E não a causa dela A causa da nossa salvação É a graça de Deus O problema que Nós temos Com a religião De uma forma geral E aqui eu não estou Usando aqui Nenhum rótulo Nenhuma nomenclatura É que as religiões Como eu disse Elas falam Do esforço do homem Para alcançar Deus O que eu tenho que fazer Para ser salvo O Evangelho Ele fala do que Cristo fez Para que você seja salvo E a partir daí Tudo o que você fará Será consequência E não causa Da sua salvação Será consequência dela Agora Do ponto de vista social E não espiritual Aí nós podemos Reconhecer Que muitas religiões Desempenham Um bom papel Do ponto de vista social Sim Interação entre pessoas Vou falar Da igreja evangélica Aqui por exemplo Imagina uma criança Que é criada Na igreja evangélica E aqui eu não estou Entrando aqui Em questões Morais Valores e etc Estou falando aqui De uma criança Que é criada Na igreja evangélica Que desde cedo Fala ali em público Pega ali o microfone Faz uma oração Naquela oportunidade Que ela tem Fala ali o versículo Que ela leu Que ela aprendeu Lá na salinha Imagina como é Que essa criança Vai se desenvolver Meu pastor Ele sempre fala Que se todo empresário Soubesse Ele contrataria Algum cristão Para desempenhar Tarefas estratégicas Na sua empresa Tendo em vista Tendo em vista Que dificilmente Algumas pessoas Terão tanta habilidade Para se expressar Em público Falar bem Se relacionar bem Como alguém Que é criado Em um contexto De igreja Porque desde cedo Você se acostuma A falar em público Um dos maiores medos No ranking dos medos É o medo De falar em público Tem pessoas Que são Baita intelectuais A pessoa discorre aqui Sobre qualquer assunto Que você pensar Mas quando a história É você falar em público A pessoa trava Verdade E alguém que foi criado Dentro de uma igreja Que está ali falando Em público O tempo todo Desde pequeno Essa pessoa aí Socialmente Ela vai desenvolver Habilidades incríveis Mas eu poderia falar Apenas de habilidades Do ponto de vista social Que uma religião Que o convívio Religioso Em comunidade Pode desenvolver Mas espiritualmente Só o evangelho Pode fazer alguma coisa Pelo homem Perfeito Existe alguma religião Que no ponto de vista social Pode fazer mal Para a pessoa? Olha Do ponto de vista social Isso aqui vai dar processo Mas Do ponto de vista social Eu acho que em nome Da religião Talvez não Eu acho Acredito que A questão Ruim Da religião Do ponto de vista social É que Existem algumas pessoas Que ao seguirem Uma religião Acabam Sofrendo Uma oposição Por parte de outras pessoas Dependendo da religião Que você Que você Aderir Não for muito Bem aceita Socialmente Talvez você Passe sofrer Algum preconceito Mas Fora isso Socialmente Talvez Pelo menos Agora Pensando aqui A curto Prazo Eu não consigo imaginar Que alguma religião Propriamente dita Existe alguma religião Que desestabiliza O indivíduo No mundo espiritual E o que acontece No mundo espiritual Acaba refletindo No mundo físico Formula melhor Pergunta Existe alguma religião Que desestabiliza O ser humano No mundo espiritual E por ele Se desestabilizar Na sua vida espiritual Isso acaba refletindo Em sua vida física Você fala Alguma religião Que te expõe Ao mundo espiritual De forma negativa Isso, isso Como possessões Olha Eu não posso falar aqui De forma científica Sobre o assunto Eu não tenho propriedade Científica Pra falar Sobre o assunto Mas Eu posso dizer o seguinte O homem É um ser Visto por Deus De forma integral Corpo, alma E espírito E eu acredito Que Alguém Que Dependendo Das práticas E rituais Que ele Que ele Fizer Porque existem Algumas religiões Que tem Alguns rituais Que você Acaba ingerindo Algumas coisas Que não são Boas para o corpo humano Dependendo Do ritual Que a pessoa For praticar Eu acredito Que aquilo ali Não deve Resultar em saúde Mas tu acredita Na existência Do mundo espiritual Como entidades Agora não pode nem Ser chamada de demônio Tem que ser chamada De entidades De religiões Estou tentando Ser comedido aqui Para não tomar um processo Não, mas Eu estava indo Para a Goiânia agora E tipo Estava no azul Até fazer um marketing Para azul aqui Que eu acredito Que seja A empresa aérea Eu acho que mais Oferece comodidade Hoje Tinha uma telinha lá E eu estava vendo Um jornal No jornal Estava falando De uma senhora Que se identificava Como mãe De santo E ela Estava enfrentando Uma doença Muito grave E ela tinha Isso aqui é público Saiu no jornal Então não tem nem Não pode nem ser Cabível de processo Senão vai ter que processar O jornalista lá Da TV Que estava transmitindo O assunto E aí ela tinha Algumas compassas Que pediu Essas compassas Para ir em busca De crianças Porque ao sacrificar Essas crianças Ela seria curada Caramba Isso aí Passou na TV Passou na TV Então isso aqui Não seria Algo No mundo espiritual Que refletiu Na vida física Ou só seria Uma demência Na cabeça da pessoa Vamos para a Bíblia Pode falar O que pensa Eu com certeza Quanto mais distante Do homem O homem Está de Deus Mas ele se desintegra Algumas pessoas Que se submetem A alguns tipos De rituais Que comem carne De animais podres Bebem sangue Ou alguma coisa Eu não acredito Que isso aí Faça bem Para a saúde Dessa pessoa E espiritualmente Eu não vou falar Nem espiritualmente Vou falar até Do ponto de vista Social mesmo O sacrifício De alguns animais Da forma Como são feitos E aí Sacrifício humano Não se pode negar Que existem E eu não estou Rotulando aqui Qual religião Faz isso Mas historicamente Existem pessoas Que em nome De uma determinada Religião De uma determinada Crença Fazem sacrifício humano Isso aí é histórico Desde quando Isso aí pode fazer Bem para alguém Isso aí Não faz Principalmente Para quem é Sacrificado Misericórdia Mas não faz Bem nem Para a própria Pessoa Que está Sacrificado Não faz Então eu penso Que muitas coisas Que acontecem No mundo físico Ele pode ser O reflexo Daquilo que está Acontecendo No mundo espiritual Vamos para a Bíblia Aquele homem Que tinha O seu filho Com espírito lunático Que ora jogava Na água Ora jogava No fogo Entendeu Era algo Que Jesus expulsou Como um demônio O homem estava Com pouca fé Chegou para Jesus Senhor me ajude Com a minha fé Os discípulos Não conseguiram Expulsar o cão Do garoto Entendeu Então Jesus ajudou O homem Com a fé Expulsando o mal Que estava Sobre aquele menino Então Muitas coisas Que acontecem No mundo espiritual Refletem no mundo físico Claro Com certeza Falando ainda Sobre Essa ideia De religiosidade Dá para fazer Um paralelo Da religião Com a graça A religião A pregoa Que existe Uma escada Que o homem Tem que subir Para chegar a Deus Mas é a graça Que a pregoa Que foi Deus Que desceu Essa escada Para chegar Até o homem Mas a graça Hoje Ela não está sendo Banalizada? É Fábio Dietrich Bonhofer Fala de novo Que esse nome aí Que eu achei bonito Dietrich Bonhofer Ele foi um Grande pastor Teólogo Nos tempos Do nazismo Ficou preso Em campo de concentração E desse campo De concentração Ele escreveu Um livro Cujo título É O discipulado E ele fala Nesse livro Sobre A graça barata A graça é de graça Mas ela não é barata Não existe Um evangelho Sem cruz Não existe Um cristianismo Sem renúncia Não existe Perdão Sem arrependimento E não existe Céu Sem santificação A graça de Deus Não é Autonomia Para pecar A graça de Deus É poder Para não viver Preso Na prática Do pecado A graça de Deus Ela não só Quebra Ela não apenas A graça de Deus Ela não apenas Cancela tua culpa A graça de Deus Ela quebra o domínio Do pecado Sobre nós Isso aí está na Bíblia Tito capítulo De número 2 Versículos 11 e 12 A graça de Deus Se há manifestado Trazendo salvação A todos os homens Ponto A graça salva Ela cancela a culpa Ela perdoa o pecado Você está Perdoado Perante Deus Versículo 12 Ensinando-nos A renunciar Toda forma De impiedade E aí Paulo Complementa Seu argumento Dizendo que a graça de Deus Ela nos ensina A viver Uma vida justa Santa e piedosa Então A graça Ela liberta E ensina Ela te liberta Da culpa Do pecado E te torna livre Do domínio Do pecado Quando alguém Usa A graça de Deus Ela não pode ser usada Como Um escudo Para você se esconder Por detrás dela Para você pecar livremente Você não pode utilizar A graça de Deus Como um argumento De desculpa Para os pecados Dos quais você Não quer se arrepender Porque graça de Deus Não é autonomia Para pecar Graça de Deus É poder Para você Viver livre Da prática Do pecado A partir do momento Que alguém Desvincula As consequências Da graça Ele pode pensar Que Graça de Deus É autonomia Para pecar E isso Não é novo Paulo Já escrevendo Os romanos No capítulo 6 Ele disse assim Nós vamos pecar Ainda mais Para que a graça Seja mais abundante Em nós De forma nenhuma Então Esse pensamento De perversão Da graça Isso aí Já é muito antigo Algumas pessoas Querem usar A graça de Deus Como desculpa Para não se arrepender Dos pecados Dos quais elas querem Ter como intimação Infelizmente E Bem dito A graça de Deus Não é legalidade Para pecar Mas é a força Que nos ajuda A vencer o pecado E hoje A gente vive Em um contexto Em que As pessoas Apregou Uma graça Barata Uma graça Que independentemente Da forma Como você vive Você Vai ser conduzido Ao céu É o Deus Que é o amor Mas não é apresentado Como Deus justo É o Deus Que cuida De você Mas também Não é apresentado Como Deus Que consome o pecado Como fogo Consumidor E hoje em dia Essa ideia De graça Que está sendo Pregada Tem levado a muita gente A serem convencidas E não convertidas Que gera arrependimento Que gera conversão Que gera transformação Que gera mudança de vida Talvez este seja Um dos grandes motivos Dos escândalos gospel Que nós estamos vivendo Hoje As pessoas Já pecam Premeditando o perdão Eu vou pecar Porque a graça de Deus Me alcança E eu vou ser perdoado Então As pessoas Hoje vivem Nessa vida De pecado E de pecado De forma inverterada Sempre confiando Que a graça O alcançará E ele será perdoado Na teologia Nós chamamos isso De hipergraça Fábio A gente tem que entender Essas pessoas Precisam compreender Que Estou batendo Nisso aqui Mais uma vez A graça de Deus Ela nos liberta Do domínio Do pecado Sobre nós Charles Spurgeon Ele Disse que Eu não posso brincar Com o mal Que matou O meu amigo Alguém que Verdadeiramente Foi salvo Ele não vai brincar Com o pecado Porque ele vai entender Que aquilo ali Foi a causa Pela qual Jesus morreu Você falou Uma coisa interessante Sobre Essa questão De harmonizar A justiça De Deus Com o amor De Deus Vou fazer uma pergunta Para você Você que está Nos assistindo Você já se pergunta Você já se perguntou Por que foi necessário Jesus morrer na cruz Por qual razão Jesus morreu na cruz Por que ele não Simplesmente Perdoou O pecado do homem Se Deus é amor Por que ele simplesmente Não olhou para a humanidade E disse assim Eu perdoo a todos E está todo mundo Perdoado Vai todo mundo Para o céu Por que foi necessário Que Jesus morresse Se Deus simplesmente Perdoasse o pecado Do homem Ou varresse o pecado Do homem Para debaixo do tapete Ele seria bom Mas ele não Seria justo Porque o que é A justiça A justiça É a punição Do erro E para que Deus Seja justo O pecado Precisa ser Completamente punido E aí nós temos Um grande dilema Porque de um lado Deus deseja Em seu amor Salvar o homem Do outro lado Deus em sua justiça Deseja condenar O pecado do homem E a cruz É o lugar Onde o amor De Deus E a justiça De Deus Se encontram No elo perfeito Porque na cruz O amor de Deus É demonstrado E os pecados Da humanidade São completamente Punidos Então A cruz Ela foi Necessária Para satisfazer As exigências De Deus Da justiça E da santidade De Deus Para que uma vez Essas exigências Satisfeitas O homem possa Verdadeiramente Ser salvo Pela graça Uau Perfeito Pastor Zão E o senhor acha Que essa pregação Valorizando a hipergraça Tudo baseado Na hipergraça Está sendo prejudicial Para o evangelicalismo Da nação brasileira? Claro que sim A perversão teológica Ela A gente vê O nosso problema No Brasil Principalmente É que a gente Pensa Na igreja Para os próximos Um ano Dois anos Cinco anos E a gente tem que Começar a olhar Em escalas maiores Em 15 20 30 anos Essa teologia Da hipergraça Ela Flexibiliza Como você já falou Os escândalos Na igreja Eu já ouvi Alguns Líderes Eu não posso chamar De grandes líderes Para mim Quem faz isso Não é grande Mas eu já ouvi Alguns líderes Justificarem Os seus pecados A partir da Da hipergraça Eles são exemplos Para o povo Eles disseminam Essa ideia Eu li um livro Recentemente Sobre O progressismo Esqueci o título Do livro Agora Mas é um título Que fala sobre O progressismo Na América E como ele foi Disseminado Em muitas igrejas E a escritora Uma mulher Ela conta Que Alguns Pastores Frequentaram Seminários Teológicos Onde foi Inserido Para eles Um evangelho Progressista E aí Eles começaram A disseminar Isso entre líderes Pessoas que falavam Bem em público E essas pessoas Ao povo Então Ele É uma coisa Que vai se espalhando É como uma pirâmide Isso acontece também Com qualquer doutrina Inclusive da hipergraça Tem um grande líder Aqui que usa A hipergraça Para justificar os pecados Dos quais ele não quer Se arrepender Ele vai lá e compartilha Isso com Outros líderes Quem é esse grande líder? Não Não Para mim não é um grande líder Mas eu já vi Líderes aí Cantores Conhecidos Mas é bom falar nome Porque tipo assim Alerta os Ouvintes Do nosso Podcast A não segui-los Eu não tenho dinheiro Para pagar processo não Mas é compreensivo E talvez seja por causa Dessa teologia Da hipergraça Que tem surgido As igrejas inclusivas Só uma adendo Igrejas inclusivas Todas são Aceita o pecador Só que A ideia do evangelho A proposta do evangelho É discipular Para que conforme o evangelho Essas pessoas Sejam transformadas Pelo poder de Cristo Pelo poder do evangelho Mas a ideia Da igreja inclusiva Do século XXI Ou Dos dias atuais É aceitar as pessoas Como elas estão E que elas vivam Da mesma forma Que vieram para cá Por exemplo Existem igrejas agora Que estão usando O pronome neutro Entendeu Pai de Senhor A todos Todas E não pode deixar O todes Aos meninos Meninas E as meninas Que estão me ouvindo Entendeu Agora estão usando O pronome neutro As igrejas inclusivas A igreja inclusiva Tipo Que não pode pregar Absolutamente Contra o pecado Porque senão Vai ofender Os ouvintes E aqueles que frequentam Vai ofender Os seus membros A sua membresia A igreja Todas as igrejas Aceitam sim Que homossexuais Frequentam E congrega Só que essas igrejas Geralmente vão apregoar Para que eles sejam mudados E transformados Pelo poder Do evangelho Mas as inclusivas Da nossa época Hoje Elas não Vai dizer que Deus Simplesmente Te aceita Do jeito Que você está Como disse O pastor César Cavalcante Não Deus não te aceita Do jeito que você é De jeito nenhum A igreja inclusiva Vamos criar aí A ideia da igreja inclusiva A igreja tem que ser mais Inclusiva O evangelho Não tem que ser mudado Para melhor Ser digerido Não é a bíblia Que tem que se adaptar A você É você Que precisa Se adaptar A palavra de Deus O evangelho Transforma vidas A igreja Ela é inclusiva No sentido De receber A todos Mas a igreja Não pode aceitar Tudo Porque o evangelho Ele é transformação Jesus Paulo disse Que o evangelho É o poder De Deus Para a salvação Daquele que crê Ele disse Escrevendo aos corintios Capítulo 5 Versículo 17 Na sua segunda carta Se alguém Está em Cristo Nova criatura Ele é As coisas Velhas se passaram E tudo Se faz novo Um evangelho Que não te transforma Ele também Ele também Não te salva Uma graça Que não te muda Ela também Não te salva Então Você não pode Desvincular A transformação Da sua vida Do evangelho Isso aí É claro que a igreja Ela tem que ser moderna Mas ela não pode ser Mudana Senão ela Abandonou o evangelho Eu prefiro até Fábio Um outro termo Acho que a igreja Tem que ser Atualizada Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo Vou dar um exemplo Aqui da Coca-Cola Coca-Cola Se você quiser patrocinar O Eu Acredito Podcast Pode mandar zero Vamos pensar na Coca-Cola Aqui Ao longo dos anos Acho que a Coca-Cola Tem mais de 100 anos O rótulo Da Coca-Cola Foi se adaptando A garrafa da Coca-Cola Foi tomando Quando necessário Novas formas Mas o líquido É o mesmo Sim O evangelho A essência do evangelho Você está parecendo Aquela menina Isso aqui é uma garrafa Eu lembrei dela Não, mas a analogia é boa Trituraram você Mas você continua Sendo a garrafa Analogia é boa O líquido da Coca Continua sendo o mesmo Continua sendo o mesmo Então O evangelho Ele não muda O evangelho não muda Com o tempo Porque Deus não muda Deus é imutável Mas a maneira De nós compartilharmos O evangelho Ela precisa se adaptar Vou dar um exemplo Aqui pra você Há muitos anos atrás Ninguém cogitava A ideia De ter um rádio em casa O crente não podia ter rádio Era pecado Era pecado Depois de muito tempo A igreja dominou Os rádios aí Os programas Houve um tempo Que televisão Era pecado E hoje A igreja Durante muito tempo Teve inúmeros programas De televisão Surgiram grandes evangelistas Só se atrasou Porque hoje A igreja no geral Era pra ter grandes canais Grandes canais Mas se atrasou Por causa disso Política A internet A internet É do diabo E hoje A gente tá aqui Gravando um podcast Todo mundo tem Transmissão Online Nas suas igrejas Então Nós Atualizamos E usamos Os recursos disponíveis Pra pregar o evangelho Mas a essência do evangelho O cara não pode mudar O conteúdo É Cristo E ele crucificado E o evangelho Gere a transformação De vida Ainda que nós Estejamos no mundo Nós não somos do mundo E se for pra viver Conforme o mundo vive Não é evangelho Se for pra ser Conforme o mundo é Não é evangelho Se for pra fazer O que o mundo faz Não é evangelho Evangelho é renúncia Evangelho é negar A si mesmo Evangelho é abrir mão Das nossas vontades Para viver A boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Que é o Sacrifício vivo É o nosso culto A Deus Claro É isso que a gente Tá falando Evangelho é transformação Não tem Por causa dessa Hiper graça Também será Que é por este motivo Que a gente Tá vendo A coltianização Nos púlpitos Os pregadores Estão saindo Pra dar espaço Pra coltianização Eu não sei Se há uma relação Com a hiper graça Em si Mas a essência Do problema Da hiper graça É a mesma Do evangelho culto Eu acho que é Um desprezo As doutrinas Da bíblia Eu acho que é Um desprezo E aí eu vou Eu vou atacar Uma coisa aqui É Existe uma grande Polêmica Em torno Aí de Do Do Das mensagens Motivacionais Da Da garota Que faz a Vitória Souza Eu particularmente Essa menina Vitória Souza Que o pessoal Tá batendo nela Mais do que tudo Uma menina De 16 anos Super inteligente Fala muito bem É claro Que o pessoal Só pega as analogias Que Faz algum sentido No que ela fala É claro Valorizando o ser humano Valorizando a pessoa Só que a maioria Dos que estão batendo Nessa garota Eu acho que nunca Foi assistir uma Mensagem dela Completa Eu fui assistir Uma mensagem Dela Completa Com texto Mano Eu vi ela pregando Uma hora Legal Só que Deus usa Muito ela também Em profecia Revelação Ela tem os mistérios Com Deus É claro que Algumas coisas Se tornou piada Até porque a gente Vive em uma geração De entretenimento De meme De meme Então o pessoal Tá batendo nessa garota Ela precisa de uma orientação De uma mentoria De uma ajuda Precisa Mas os caras Estão pegando Pesar demais Vamos lá Ela tem 16 anos Eu com 16 anos Eu falava Muito mais bobagem Que ela Então vamos Relaxar com relação A isso aí Eu não tenho críticas A fazer a pessoa dela Ela tem 16 anos Cara Poxa vida Agora eu tenho uma crítica Muito pesada A fazer Ao que está por detrás dela Não dela Mas do movimento Que eu acho que é esse O motivo pelo qual Ela muitas vezes é atacada Existe um pragmatismo Evangelico Hoje Muito forte O que rege O mercado gospel O sistema gospel É o pragmatismo O que é o pragmatismo? É você fazer O que dá certo E não O que é certo E é aí que a Coutianização do evangelho Aparece Porque A métrica De muitos líderes Hoje Para promoverem Seus eventos Para fazerem Seus movimentos Principalmente no tocante A convidar pessoas Não é outra coisa Senão O número de seguidores O número de likes em foto O número de visualizações em vídeo A partir do momento Que você Começa A A usar a régua Dos likes Das visualizações Do número de seguidores Como métrica Para um ministério Aprovado Você está fadado Ao fracasso E aí O que eu vejo No meio Dessa coisa De Eu usei a palavra agora Rapaz Coutianização Não, não Coutianização Métrica Bora, Léo Fazer o que dá certo E não o que é certo O pragmatismo Isso, pragmatismo Você ia lembrar de praga Mas não Ia falar Essa praga Que vai dar no mesmo Vai dar no mesmo Praga Pragmatismo No grego É praga Os pregadores Que falaram Flávio José Fudiz Flávio José Nem vivia ainda Então Recapitulando aqui O raciocínio Existe por detrás Da indústria gospel Do mercado gospel Do sistema gospel O pragmatismo Como o sistema Que rege Todas essas coisas Então a métrica Muitas vezes Utilizada Para aprovar O ministério De alguém Não é conduta Não é vida Não é fidelidade A escritura Não é comprometimento Com a igreja local Qual que é a métrica Que está sendo utilizada Por muitas pessoas Visualização Número de seguidor Número de curtida Quem é fulano Quantos seguidores ele tem Quantos Quantas visualizações Ele tem no youtube Se ele tem bíblia Se ele tem compromisso Com família Isso aí não importa Eu quero saber Se ele tem muita visualização Por que? Porque se ele tiver Vai juntar gente Se vai juntar muita gente Vai dar grana Vai poder tirar Uma oferta mais alta Vai poder Pagar Os custos Do evento Eu acho que eles pensam Nas vidas Que pode aceitar Jesus Se vai juntar Se brincar Sobra alguma coisa Para o caixa E a partir do momento Que o pragmatismo Começa A ser usado Como O viés Para a promoção Desse sistema gospel Eu vou dizer uma coisa Aqui para você Se Deus não intervir No Brasil Levando uma boa parte Desses homens Ao arrependimento E suscitando Nessa nova geração Uma compreensão Da seriedade do evangelho O evangelicalismo No Brasil Vai estar fadado É um fracasso Concordo plenamente Com o senhor Que não é o caso Vamos falar aqui Dessa menina Da Vitória Não, não, não Estou falando do pragmatismo Você está falando no geral No geral, né Mas essa menina aí Só vou ficar mais um pouquinho Falando a respeito dela aqui Porque Rapaz Essa semana aí Eu vi ela apanhando tanto Tanto Gente falando Não coloca no púlpito Pregações que você não deve ouvir Entendeu Será que a menina de 16 anos Tem estrutura Para estar ouvindo isso Às vezes a menina não pediu Meu irmão Para hoje ter 2 milhões De seguidores Nas redes sociais Ter um canal bem acessado Não pediu Às vezes não pediu Talvez ela desejou Mas cara Desejar não significa Que você vai ter Eu estou aqui lutando Mais de um ano Desejando Ter aqui Um alcance irrelevante E não é assim fácil Irmão É uma luta É um trabalho Entende Então assim Mas eu vejo Que é uma menina Uma jovem bem promissora Na área da pregação Tem Deus na vida Tem muito de Deus Na vida Mas de fato Ela usa algumas analogias Que gera motivação E é isso Que tem trazido Crítica A respeito dela Mas algumas das críticas Eu acho totalmente Desnecessária Tem gente que está falando É mulher Já não pode pregar É criança Nem deveria estar No púlpito Pregando Usa analogias De iphone XR De garrafa De pássaro Também não Dizem que a menina Está falando heresia Mano Se a gente Ela não fala heresia É claro Que ela traz Motivação Através das analogias Mas se eu disser Que em algum momento Ela falou heresia Não tem Irmão Busque alguma coisa Dela e fala Isso aqui é heresia Buscando Bastante Nos muitos detalhes Pode achar alguma coisa Fala assim É água Mensagem de água Mensagem de fogo Mensagem de urubu Mas não tem heresia Se tiver heresia Beleza Eu concordo Que tem que orientar Eu não tenho coragem De fazer críticas A pessoa dela Primeiro que eu não conheço Segundo é muito nova Eu tenho 16 anos Cara Tem que ter Agora o meu pensamento Sabe o que é? Eu tenho um grande problema Com o pragmatismo Quem está por trás De fato Pode usar ela Como um produto Não estou dizendo Que estão fazendo isso Mas podem Assim O meu pensamento Assim Que pode matar Uma menina dessa Espiritualmente Aí a gente vê o Talibã Dando arma na mão De criancinha Aí tem filho de crente De 16 anos Aí no funk Nas baladas Se prostituindo Com certeza Gostaria de ver o seu filho lá Pregando irmão Fazendo analogia Da garrafa Mil vezes né irmão Aí uma menina Ela está pregando O grande problema É que nós somos Um exército Que atiramos Nos nossos próprios soldados Claro Claro É claro É claro Que alguns Merecem Tipo Não merecem Mas Assim Tem algumas coisas Que não dá pra Tem algumas coisas Que não dá Por exemplo O Jesse Aguiar Pô Baita de um compositor Irmão O cara Parece que Tem a poesia do céu Na alma Trouxe canções Inspiradoras Nesses últimos meses Nesses últimos anos Ganhou prêmios Diversos Só que aí O cara Nada contra Os costumes Meu irmão Mas falando Pela essência De como ele apareceu E de como Ele aparece agora Dizendo que está Se desvinculando Do mercado gospel Com brinquinho Depois de tantos escândalos Que apareceu a respeito dele Eu acho vergonhoso Para o evangelho A Priscila Alcântara Dizendo que é feliz agora Num palco Cantando com a Ivete Sangalo Entendeu Aquele pastor O Henrique Vieira Meu irmão No carnaval Dizendo que Jesus é isso Jesus é povo Jesus é carnaval Jesus é alegria Me ajuda Pelo amor de Deus Pastor Alcântara Paulo disse Eu não me envergonho Do evangelho O desafio Da geração de Paulo Era não se envergonhar Do evangelho O desafio Da geração atual É não ser Uma vergonha Para o evangelho Na geração passada A igreja foi muito perseguida Por causa da sua santidade Na geração atual A igreja é perseguida Por causa dos seus escândalos E pecados Não é mais A santidade da igreja Que faz com que o mundo A odeie A igreja está sendo exposta Por causa De pecados Por causa de desvio De conduta Por causa de falta De caráter De honra Faço questão também Aqui de fazer uma Deixar uma coisa Aqui muito bem clara Para depois ninguém Distorcer o que eu estou falando A igreja de Jesus É pura A igreja de Jesus É santa Ela é imaculada Ela é a noiva do noivo Agora Algumas pessoas Que pertencem A igreja Nominal E que acabam sendo Associados A igreja de Jesus Eles são responsáveis Por muitos dos escândalos Que estão acontecendo Não por causa da santidade Mas por causa do pecado Então Mais uma vez A gente volta Ao mesmo ponto Não existe evangelho Sem fidelidade Sem renúncia Infelizmente Essa é a verdade Que nós estamos Vivenciando hoje Você que chegou Em nosso canal Estou hoje aqui Com o pastor Alisson Barbosa E a gente está Conversando um pouquinho Aqui sobre Os bastidores Do mundo gospel Falando sobre religiosidade Sobre graça Sobre hipergraça Que talvez Seja Essa teologia Da hipergraça A motivadora Dos grandes Escândalos Onde hernos E aí a gente Ainda tem muita coisa Para conversar aqui Então fique conosco Deixe o seu like Compartilhe Para mais pessoas Assim fazendo Você vai estar Ajudando o nosso trabalho Porque a plataforma Vai entender Que o nosso conteúdo É relevante E por si só Ela vai recomendar Para mais Pessoas Se você Deseja Patrocinar Patrocinar Este programa Essa programação Para ter a sua empresa Seu negócio Divulgado Através do nosso podcast Ter a sua logo Em algum momento Do nosso podcast Passando aí na tela Seu contato Telefone Enfim Entre em contato Conosco Através do Instagram Eu acredito Podcast Oficial Fale conosco Que nós teremos O prazer De divulgar Você aqui E será muito bom Tê-lo como Contribuinte Desta Programação Eu quero divulgar Eu quero divulgar aqui A Fável Imóveis De Curitiba E região É uma imobiliária Que trabalha Com os melhores imóveis De Curitiba E toda Região Se você ainda Não tem A sua casa própria E é um sonho Essa imobiliária Ela não é simplesmente Uma imobiliária Ela é uma realizadora De sonhos Vai te apresentar Os melhores imóveis Possíveis Dentro da sua condição E dentro Do sonho Que você deseja Realizar E dentre tantos Corretores Grandes profissionais Que pode te auxiliar Eu te indico aqui A minha esposa Jeane J-E-A-N-I Guimarães Procure lá No melhor J-E-A-N-I Miranda Tá no Instagram Arroba Jeane Miranda Lá no Instagram Pode procurar A Fável Imóveis Jeane Miranda Que você Vai ter uma Auxiliadora Na realização Dos seus sonhos Pastor Alisson Barbosa Muito obrigado Em estar aqui comigo Nesse bate-papo E nós entramos aqui Em alguns assuntos Bastante interessantes Conforme Aquilo que está acontecendo Em nosso contexto Mas Qual será o caminho Agora Para uma mudança Radical Dentro Daquilo que nós estamos Vivendo Dessa pregação Da hipergraça Até porque Não é só isso O evangelho No Brasil Hoje Ele vai além Dessa teologia Hipergraça De uma graça barata Existem denominações Existem igrejas Existem pastores Que ainda pregam A verdade do evangelho Estão dentro Da simplicidade Do evangelho Mas qual o caminho Nós devemos Seguir agora Para termos de Deus De fato Um avivamento Fábio O homem Não produz avivamento A igreja Não produz avivamento Mas ela pode Preparar o caminho Da sua chegada Quando nós olhamos Ao longo da história Da igreja Todos os grandes Avivamentos Que aconteceram Eles foram precedidos Por oração E Pela volta As escrituras O que marcou A reforma Protestante Foi o retorno Às escrituras A igreja evangélica Brasileira Precisa voltar Urgentemente Às escrituras Ela precisa voltar Urgentemente À palavra de Deus Ela precisa Exaltar A pregação Expositiva Das escrituras Ela precisa Começar a levar A exposição Da escritura A sério Ela precisa Deixar de lado Pragmatismo Você é um pregador Você sabe Com propriedade Do que eu vou falar Quando você conversa Com alguns pregadores Você vê que A maior preocupação De alguns pregadores Não é com a Fidelidade Do texto Ao texto A maior preocupação De alguns pregadores Não é Em serem fiéis Ao que a Bíblia diz E sim Em agradar O público Em garantir Que vão retornar No próximo evento Eles estão mais Preocupados Em deixar A porta aberta Falar alguma coisa Que arranque A reação E a comoção Do povo Do que serem fiéis Ao texto Propriamente dito Infelizmente Nós precisamos Voltar As escrituras E meu irmão A palavra De Deus Por si só Ela é responsável Por qualquer tipo De bom efeito Que aquilo ali Pode causar Pregação expositiva Mas o que seria Pregação expositiva Isso aqui tem uma piada interna Uma vez eu vi uma pessoa falando Que pregação expositiva É aquela pregação Que é calma Que é tranquila E que o sermão temático É o sermão barulhento Fica aqui até uma recomendação Se você não tem as manhas Não entre sem A instrução do profissional Mas o que seria De fato Uma pregação expositiva Porque tem Tem gente realmente Que acha que uma pregação expositiva É aquela pregação Que não tem barulho É uma pregação calma Tranquila Mas a gente sabe que não é Existe uma associação a isso Porque os grandes defensores Da pregação expositiva Na atualidade São pastores reformados Que tem uma liturgia Mais serena Mas na prática Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Uma pregação expositiva Um sermão expositivo É um sermão Que visa Buscar a ideia principal Do texto Descobrir a ideia principal Do texto E todos os pontos Vão convergir Para a mesma ideia principal Então você vai pegar um texto Às vezes Uma porção de alguns versículos Às vezes um capítulo inteiro Às vezes um livro inteiro Você vai descobrir A ideia principal Daquele texto E todos os pontos Do seu sermão Vão convergir Para o mesmo Para o mesmo assunto Você não vai sair dali Você vai ficar Preso Àquele assunto Que é a ideia Central do texto Alguém pode perguntar assim Tá, mas O sermão temático Também tem um tema E Todo o desenvolvimento Da mensagem Está de acordo Com aquele tema A diferença Bem gritante Entre um sermão E outro sermão É que no sermão Temático O sermão surge De um tema No sermão expositivo É O tema Que surge do sermão Quando eu vou pregar Uma mensagem temática Por exemplo Eu posso dizer Hoje eu quero pregar Sobre O amor de Deus Ou os atributos De Deus Hoje eu vou pregar Aqui sobre os atributos De Deus É um tema Eu não necessariamente Preciso partir de um texto Mas eu vou partir De um tema Hoje eu vou pregar Sobre os atributos De Deus Quais são os atributos De Deus Aí eu posso começar A pontuar Deus é onisciente Deus é onipotente E nisso aí você anda A Bíblia toda Dando respaldo E aí eu posso andar A Bíblia toda Exatamente Dentro do sermão Expositivo Eu vou ler um texto A ideia principal Do texto Vai ser Descoberta E todos os pontos Vão convergir Para o mesmo Para o mesmo tema Por exemplo Vou dar um exemplo Aqui de sermão expositivo Você pega Marcos capítulo De número 6 No finalzinho Do capítulo A segunda Tempestade Que Jesus apazigou Na ocasião Ele não estava no barco Ele foi ao encontro Dos discípulos Esse é um tema Eu quero entender Qual é a ideia Principal do texto Aí você pode contextualizar Ali no texto mesmo Sim Eu leio esse texto Eu descubro Quando eu leio esse texto Que a tempestade Ela é Uma experiência pedagógica Ela tem algumas coisas A me ensinar Essa é a ideia Principal do texto Então A partir daí O que eu posso Aprender Quais lições Eu posso aprender Com as tempestades da vida Quais lições Eu posso aprender Com essa tempestade Jesus apazigou E aí eu vou Dentro do texto Observar inúmeras lições Que vão convergir Para o mesmo ponto E a mensagem E o sermão textual? O sermão textual É um sermão Que ele É elaborado Também A partir do texto Mas ele tem Uma ideia Progressiva Explicando Versículo por versículo Versículo por versículo Ele vai progredindo Versículo por versículo Quem é uma referência Hoje de sermão textual No Brasil? Valdemiro Santiago Na canetinha, né? Talvez sim Uma referência De sermão Expositivo Para mim Pastor Hernandes Dias Lopes Hernandes Dias Lopes É uma referência De sermão expositivo Sermões temáticos Para mim Pastor Silas Malafaia Pastor Silas Eu acho que ele É o maior pregador De sermões temáticos Que eu já ouvi É E existem muitos outros Grandes e excelentes Pregadores Agora geralmente Quando se fala Em construção De Um tempo de santidade Quando se fala Em construção De uma mudança De uma transformação De geração Porque Geralmente Os expositores A respeito disso Fala sobre Trazer de volta O sermão expositivo Porque O sermão expositivo É mais importante Do que os outros? Não necessariamente O sermão expositivo É mais importante Que os outros No sentido de Invalidar os outros Existiram na história Também Grandes pregadores Que pregaram Grandes sermões temáticos E Nós não podemos Invalidá-los Mas A ênfase Do sermão Ex-positivo É que Eu vou fazer Aqui Vou fazer uma observação Que Que volta Aquela questão Motivacional O propósito De um pregador A finalidade De um pregador Não é usar A bíblia Para validar As suas ideias O propósito De um pregador É se render Ao texto Ler o texto Explicar o texto E ser fiel Ao texto Eu não posso Interpretar a bíblia À luz Das minhas Próprias Experiências Eu preciso Interpretar As minhas Experiências À luz Da palavra De Deus É muito Mais fácil Você Manipular O texto A partir De um sermão Temático Do que De um sermão Ex-positivo Porque Em um sermão Temático Eu posso Tirar versículos De toda a bíblia E usá-los Fora do seu Contexto Para validar Aquilo que Eu quero Que seja Dito Mas no sermão Ex-positivo Isso é improvável Que aconteça Então O sermão Temático Exige muito Mais responsabilidade Daqueles que O pregam É E o sermão Ex-positivo Ele acaba Te deixando Ali mais Te preso Preso ao texto Preso ao texto Então é por isso que Enfatiza-se a volta Do sermão Ex-positivo Como Um dos meios Pelos quais O coração Da igreja Pode ser preparado Para um grande Mover de Deus Maravilha Perfeito Pastor Alisson Mas como é que foi O seu encontro Com Cristo O senhor disse anteriormente Que veio de um Benço católico Romano Conheceu Jesus Com 14 anos Mas o que te levou Não é que você não conhecia Como católico Mas o que é que te levou A mudar De religião Lá na escola Que eu estudava Tinha uma moça Que sentava Do meu lado Naquela época As cadeiras Eram marcadas Você não escolhia Onde sentava Eu estudei Numa escola De origem militar Da Marinha E Eu tinha uma moça Que sentava Na cadeira próxima A mim Que era crente Assembleia de Deus E aí ela Pregou para mim Inúmeras vezes Olha Você tem que ir para a igreja Você tem que conhecer Jesus Você tem que ir E tal Ela falou de Jesus Para mim Inúmeras vezes De tanto ela falar Uma certa vez Eu comecei a sentir O desejo no coração Cara Eu vou na igreja Começou a me dar Um desejo De ir na igreja Fui num culto Entreguei minha vida Para Jesus Perdi o contato Com aquela moça Nessa A essa altura Eu estava na oitava série Depois a gente foi Para escolas diferentes Olha que coisa legal Esse ano Que passou agora Eu fui a natal pregar Em um Congresso de jovens Né De um setor E quem que está no culto Aquela moça que pregou Para mim Que benção Casada Com seu marido Com seu filho E depois ela me procurou Depois do culto A gente tirou uma foto E aí Eu falei com ela Mas que coisa legal Ela ganhou Um jovem Para Jesus Que ela não imaginaria Que um dia estaria Ganhando outras pessoas Pregando a evangelha Maravilha Mas seja sincero Hoje você é casado Bem resolvido Ela também Casada Bem resolvida Mas na época Você foi na igreja Pelo convite dela Não, não Porque tu queria Concer Jesus Não, eu não fui na igreja dela Eu não fui na igreja dela Ela pregou para mim Mas eu fui em uma outra igreja Numa igreja próxima A minha casa E aí Cheguei lá Entrei no culto Participei do culto Entreguei minha vida Para Jesus E Comecei uma nova caminhada E desde os 14 anos Cristão Sempre E como é que foi ali O período da juventude Na igreja Hoje tu está com 40 Né, Maís 31 Mas o período da juventude Sempre também A dificuldade As tentações As lutas Não é porque a gente Conheceu Jesus Que a gente não Vai ter uma natureza Que a gente tem que lutar Contra ela, né Como é que foi Para vencer as tentações Deste mundo Cara Eu quero dar Um recado para você Que é jovem Que está me assistindo Eu vou pegar uma água Para você dar um recado Eu quero falar para você Que é jovem Que está aí na igreja Que está Pensando em Largar tudo Porque muitas vezes Você acaba caindo E você fica com vergonha De ir para a igreja Você tem Vergonha de voltar Para aquele lugar Por causa do que você fez Quanto mais perto de Deus Você está Mais distante do pecado Você fica Quanto mais distante de Deus Você está Mais perto do pecado Você fica Você nunca vai conseguir Decepcionar Deus Porque você caiu Quando o Senhor te chamou Ele já conhecia Exatamente Qual seria A sua trajetória Então Você não pode Fábio Nós não podemos Confundir Salvação E santidade Salvação É Deus Tirando você Do mundo O processo De santificação É Deus Tirando o mundo De dentro de você A salvação Acontece em um ato O processo De santificação É um processo Ele começa Na conversão E só termina Na glorificação Quando você entrar No céu Você pode passar Cem anos Na igreja Sempre vai ter Alguma coisa Para Deus Tratar Com você É óbvio que A santificação É uma ação De Deus Mas essa ação De Deus Conta com a nossa Cooperação E a nossa Cooperação É a nossa Sujeição A vontade De Deus E existem Alguns meios Pelos quais Nós podemos Nos submeter A vontade De Deus A oração É uma delas A leitura Da palavra É um outro Caminho Pelo qual Nós podemos Nos submeter A vontade De Deus Então Você é jovem Está na igreja Caiu Cara Não sai da igreja Vai no outro culto Mas eu caí de novo Vai para o culto Quanto mais perto Do altar você estiver Quanto mais perto De Jesus você estiver Consequentemente Mais distante do pecado Você vai estar Então Meu conselho Para você Que está pensando Em desistir Porque você Caiu Você está com vergonha Não faça a mesma coisa Que Adão fez Quando Adão pecou Adão tentou Se esconder de Deus Essa é uma reação Natural do homem Quando peca Ele tenta se esconder De Deus Enquanto O homem está tentando Se esconder de Deus Deus desde o princípio Está indo ao encontro Do homem Não largue a sua fé Porque você Falhou Porque você caiu Porque você fracassou É verdade É verdade Não pare de orar Porque você pecou Então ore Até você parar De pecar Isso é muito forte E outra coisa Que o senhor falou Que eu achei interessante Quando Adão pecou Ele correu Para se esconder De Deus Quando ele deveria Correr para se esconder Em Deus Em Deus Em Deus Isso é muito forte Muito tremendo Mas por que Tu deu essa fala Tu caiu Na sua juventude Não Eu fui um jovenzinho Muito tranquilo Fui um jovenzinho Muito tranquilo Na igreja É Mas eu vi Muitas pessoas Que Começaram a caminhar Comigo No mesmo período Que não Continuaram Porque Ficaram com uma menina Ficaram tristes Ficaram com vergonha De ir na igreja Ficaram com vergonha De Deus E aí acabaram Parando na caminhada Quantos jovens aí Pararam na caminhada Porque Um dia caíram Se machucaram Ficaram feridos É Sentiram vergonha De Deus Isso acontece né Acontece Muita gente Tem dois extremos né Tem gente que não tem Vergonha na cara E tem gente que tem Vergonha de Deus Até demais Isso é terrível né A Bic Paulo fala Escrevendo Na Sua carta a Timóteo Capítulo 4 Que alguns homens Teriam a mente Cauterizada A palavra grega Que Paulo utiliza Aqui para cauterizar Ela vem de um ato Muito cruel Que os donos De escravos Praticavam Ferroando O corpo do escravo Com O seu emblema De proprietário Imagine o ferro Sendo colocado No fogo E depois Sendo colocado No corpo do escravo Para marcá-lo Quando aquele ferro Saia dali Havia uma queimadura Muito profunda Que depois Descascava E depois De descascar Havia uma Insensibilidade Naquela parte Que foi marcada A versão NTLH Da Bíblia Fala Que muitos Teriam a consciência Queimadas Por um ferro Nossa Porque essa ideia De cauterizar Exatamente isso Perder a sensibilidade E aí Paulo usa isso Para ilustrar A consciência De pessoas Que pecaram tanto Que o pecado Acabou ferindo A consciência Delas E a consciência Delas Se tornou insensíveis E aí a pessoa Começa a pecar Deliberadamente Sem peso de consciência Nenhuma Porque A consciência Não lhe acusa mais Tanto faz A consciência Da pessoa E a consciência É o tribunal Da alma Quando nós Conhecemos a verdade Do que é certo Do que é errado E fazemos o errado E a consciência Não Não notifica Nossa alma Alguma coisa De errado Está com a nossa Consciência Sim Aí a pessoa Fala assim Ah Né A pessoa fala assim Talvez você já Ouviu isso Em algum lugar Ah eu estou fazendo Isso aqui Mas a minha consciência Não me acusa Isso não dá medo Ah isso aqui Não é pecado Por quê? Porque a minha consciência Não me acusa Mas em primeiro lugar Não é a tua consciência Que te acusa Quem te acusa É a escritura Né Em segundo lugar Pessoas Podem ter a consciência Cauterizadas Assim como aquele escravo Era ferido Com aquele ferro Ao ponto de perder A sensibilidade O pecado pode ferir A consciência De alguém Ao ponto de a pessoa Perder a sensibilidade Também Simplesmente Não ser acusado Mais de nada Mas isso não significa Dizer que a pessoa Não pecou É verdade Pastorzão O que que falta Para os pregadores Da atual geração? Fábio Eu falo com muita humildade Sobre isso Eu não sou dono Da verdade Eu sou um jovem Também Então Minha idade 31 anos Achei que você era Mais velho que eu Eu te repreendo Eu tenho 31 anos Quem sou eu Para estar dando aula Para estar ensinando O que um pregador Tem ou não Fazer Mas Eu acho Eu acho que Eu acredito Que um pregador Ele precisa entender Melhor a sua função Fábio Existem dois Grandes Dias Na vida De um homem O primeiro grande dia Na vida de um homem É quando ele nasce O segundo É quando ele descobre Para que ele nasceu Propósito Propósito Os pregadores Da nossa geração Precisam entender O seu propósito Deus não te chamou Para ser animador De plateia Deus não te chamou Para manipular As emoções Das pessoas Deus não te chamou Para fazer aquilo Que eles falam De fazer virar Deus não te chamou Para colecionar Os aplausos Da multidão Deus te chamou Para expor O texto bíblico Com fidelidade A Deus E a sua palavra E enquanto isso Não acontecer Você não vai estar Cumprindo o propósito Para o qual você nasceu O que nos falta É clareza De propósito Nós precisamos entender Para que Deus nos chamou E por que nós estamos aqui Esses dias eu ouvi o John Bevere Falando que existem Muitos pastores Presidentes Que não servia Para ser um pastor auxiliar Existiam muitos Ministros Falando ao púlpito Que não servia Nem para ser um diácono Dentro desse pensamento Tu acha que existem Muitos pregadores Que estão na vocação errada Eu tenho certeza O que te leva Até essa convicção Um pregador Que não gosta de ler Ele não é pregador Meu irmão Para mim Um pregador Que tem mais gravata Do que livro Por exemplo Ele não tem vocação Porque se a finalidade Do pregador É expor o texto bíblico Consequentemente Ele precisa se preparar Para isso Como é que alguém Não tem prazer Pela leitura Como é que alguém Não tem amor Pelo estudo das escrituras Fábio Muitas pessoas Estão no ministério Não porque amam A palavra de Deus Não porque tem o desejo De expor a palavra de Deus Mas porque fizeram Do ministério Uma profissão E encontraram nele Um meio De ganhar dinheiro A grande pergunta Que eu tenho Para fazer Para muitos pregadores É Se todo o bônus Da vocação Porque há um bônus Da vocação Você não pode dizer Que é ruim Ser pregador Não Mas se todo o bônus Que existe Fosse tirado Você ainda pregaria Com tanto afinco Você ainda teria O mesmo desejo Você ainda teria A mesma dedicação Choraria ainda Para ter oportunidade Você ainda choraria Para ter oportunidade Eu acho Fábio Que É Há uma distorção De motivação Na nossa geração Quando o assunto É ministério E uma das coisas Que contribuiu Para que isso acontecesse Foram A ascensão Das mídias sociais Porque no Instagram Existe uma ala No meio gospel Que gosta de ostentar Glamour O carro com o teto solar panorâmico Os vídeos em viagens Muito glamourosas Há lugares exóticos O avião O hotel E todas as Pompas possíveis E quem está começando agora Está olhando Para aquilo ali No Instagram Ele acha Que ministério Está associado Aquilo ali E muitos Já começam Desde cedo A querer O ministério Não porque De fato Pelo que o ministério De fato é Mas pensando Naquilo que o ministério Pode proporcionar E acha que é só aquilo E acha que é só aquilo ali Então ele está centrado Naquilo que o ministério Pode proporcionar E não naquilo que realmente Significa desempenhar Esse ministério E aí nós temos Um grande problema Mas é errado mostrar? Eu acredito Fábio Que viver Não é errado Você não precisa Ter o pior carro Você não precisa Ter a pior casa Você não é um cara Que você tem que ficar Sem viajar com sua família Eu viajo com a minha esposa Todo ano Agora Você não pode Influenciar Uma geração A acreditar Que A vida É aquilo ali Porque a partir do momento Que por exemplo O cara todo dia Bota aqui a mão No volante Aqui do carro Com um relógio Aqui De 10 mil E começa o dia Fazendo um vídeo Mostrando O relógio E o símbolo Da Land Rover Aqui no carro Qual que é a finalidade Do cara? É só falar Arrasta pra cima Aí É o espírito De funkeiro Ou se não Dos Dos coach Dos próprios coach Que faz mentoria É isso aí Que constrói a vida Em cima dos sonhos Dos outros Isso aí Existem os bons Mas existem aqueles Que não construíram Nada na vida Que é me ensinar A construir Enquanto me ensina Ele constrói a dele É isso aí É isso aí Terrível Terrível Passou a solução Pra gente ir pro final O senhor tem um compromisso Daqui a pouco Mas Do que o senhor Já viu Ouviu Sentiu Teve de experiências Com Deus No passado Se fosse pra tu Fazer um clamor No presente Hoje Faz de novo O que que tu pediria Nós Estamos em busca De um avivamento E de fato Ninguém consegue Realizar Este avivamento Porque não é obra humana É obra divina Agora nós estamos vivendo Um foco de avivamento Que esteve ali Teve ali na faculdade Asbury Asbury Nos Estados Unidos Então Outras faculdades Pegaram o exemplo De Asbury E estão fazendo Em seus países Em suas cidades Em suas localidades E algumas pessoas Dizem que isso ali Foi um sinal Daquilo que Deus Tem pra nós E eu acredito Que pode ser também Um sinal Como sinal Não digo ainda Que é um grande Avivamento Mas é um sinal Só o tempo pode dizer Só o tempo pode dizer É um sinal Daquilo que Deus pode Fazer A ponto de pessoas Deixarem seus empregos Deixarem suas casas E tudo E se entregarem De forma intensa Corpo, alma e espírito A Deus Viverem apenas Para Deus E eu quero isso Desejo isso Mas se fosse Pro senhor pedir Alguma coisa Pra Deus Nesse tempo O que seria? Se eu tivesse De pedir a Deus Hoje Que ele fizesse de novo Ou nos devolvesse Algo que nós perdemos Eu pediria a Deus Que devolvesse-nos A simplicidade Do evangelho A pureza Das motivações Certas Eu gostaria De pedir a Deus Que ele Aniquilasse O pragmatismo Que a nossa Motivação Fosse a glória De Deus E não a nossa Própria glória Que a nossa Motivação Fosse O céu E não As honras E o glamour Que a vida E o ministério Na ótica de alguns Podem nos proporcionar Aqui Se eu tivesse De pedir a Deus Faz de novo Eu pediria a Deus Senhor Devolve-nos A inocência Do evangelho Nos nossos corações Porque isso Vai resultar Em motivações Certas E as nossas Motivações Certas Podem resultar Em boas ações Perfeito Maravilha Vamos um trocadilho Aqui rapidinho Pergunta Tu responde Léo também Pergunta E o pastor Alisson Responde Vida cristã Vida cristã É imitar Jesus Vida de pregador Vida de pregador É imitar Jesus Jesus é o maior pregador Que já existiu Religião Versus graça Religião É o esforço Do homem Para encontrar Deus A graça É tudo aquilo Que Deus fez Para encontrar o homem Pregar sobre o inferno Ou sobre o céu É impossível Pregar sobre o céu Se nós não alertarmos Ao homem Sobre o perigo Do inferno Igreja A igreja Não é uma instituição Nem uma organização A igreja É um organismo vivo É o corpo De Jesus na terra E você não é Igreja sozinho Você é a igreja Quando faz parte do corpo Família O que eu tenho Mais importante Na minha vida Avivamento Avivamento É uma ação De Deus Que não é programada Pelo homem Mas o homem Pode preparar O caminho Da sua chegada É Deus Devolvendo Ao homem Aquilo que Ele perdeu É Deus Trazendo vida Aquilo que está morto Avivamento É Retorno Às escrituras Vida abundante De oração Santificação Santificação Como alvo Maior da vida Crescimento Numérico Resultado De uma Evangelização Eficaz Avivamento É a maior necessidade Da igreja Hoje Pregar É É o propósito Pelo qual eu existo Perfeito Léo Tá tudo certo Conferiu aí Concorda Chama o Vá aí Chama o Vá Pastor Silas Malafaia Meu grande líder Seu líder Minha maior referência Meu líder Um profeta de Deus Para essa nação Um homem que Deus levantou Nesse tempo Para marcar a história Ele mesmo disse que Não existe história Sem homem Nem homem sem história Pastor Silas É um homem que tem Uma grande história E ele está fazendo História no Brasil Maravilha Sua mensagem É o Gessera Guiar Minha mensagem É o Gessera Guiar Minha mensagem É o Gessera Guiar É que Ele descubra O seu propósito Acho que ele não Se encontrou ainda Eu acredito Podcast O maior podcast Do Brasil É isso aí gente Nós vamos ficando Por aqui Hoje tivemos a honra De ter o pastor Alisson Barbosa Conosco Para esse bate-papo Tão especial Tão agradável Espero que tenha Edificado a sua vida Edificado a sua alma Tenha feito bem Para você Se isso é verdade Compartilhe para geral Para que assim A plataforma Entenda que o nosso Conteúdo é relevante Peço perdão Hoje eu estou com um problema Aqui na minha garganta Muito sério Acho que o calor Do Goiás Não me fez Mas mesmo Não estando 100% Nós estamos aqui Para abençoar a sua vida De alguma forma Quer deixar algum recado Um beijo Um beijo para a menina Um beijo para minha esposa A mulher mais linda do mundo Meu amor Você é tudo para mim Dandara Minelli A mãe da minha futura filha E um beijo para você Que assiste aqui O podcast do Fábio Compartilhe aí Muito bom bater um papo Com vocês Valeu gente Eu vou nessa Essa semana Foi semana também Do aniversário Da minha esposa A mulher mais incrível Do universo Eu sou devedor Da bondade Do carinho Do cuidado De Deus Em me dar uma esposa Igual você Meu amor Eu te amo Fizemos também 10 anos de casados No dia 23 De fevereiro Durante esses 10 anos Eu tenho sido presenteado Todos os dias Pela sua companhia Muito obrigado Por ser a minha maior Incentivadora Apoiadora Por acreditar em mim Bem mais do que Eu mesmo acredito Você é especial Se eu fosse definir Em palavras Eu não conseguiria Mas eu sou feliz De chamá-la de esposa Eu te amo Vamos nessa Até mais Em mais um episódio Do Eu Acredito Podcast Eu acredito Na minha geração Fui escolhido Pra mudar essa nação Eu acredito